Sei que ficou no seu quarto Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto PEDAÇOS DO MEU CORAÇÃO Lembro que ele estava inteiro direito Enquanto existia ilusão Tô ligando agora pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais 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 O fim da história acabei, ficando sem você Sem você, não tem amor, de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem dançom, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua Hoje eu sei, a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver O fim da história acabei, ficando sem você Sem você, não tem amor, de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem dançom, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua Sem você, não tem amor, de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem dançom, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua É sua Estou morrendo, a culpa é sua Antes de voltar pra casa diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina fica fácil esquecer Você quer meus beijos e eu desejo tanto ter você Então não se fecha em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida quase morro de ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Então não se fecha em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Quando fico em seus braços me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Sem você na minha vida quase morro de ciúme Abre essa porta de uma vez Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Quero você aqui pra sempre Quero você aqui pra sempre Do meu lado Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado 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 Minha timidez tem que ter um fim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um pouco de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais Minha timidez tem que ter um fim Minha timidez tem que ter um fim Um pouco de saudade Um pouco de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Por quanto tempo Me dediquei a amar você Não fiz mais nada Porque nada mais me dá tanto prazer Lembrando as coisas que eu te dei Nem me dei conta o tanto que chorei Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço agora com os meus olhos Sem você olhar O que é que eu faço com os meus beijos Que só querem sua volta O que é que eu faço com esse amor inútil Sem você pra amar Na minha vida Na minha vida Não deixei nada pra depois Qual a saída Se eu fiz tudo na medida Pra nós dois Olhando as coisas que eu ganhei Nem me dei conta o tanto que chorei Me diz o que é que eu faço Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço agora com os meus olhos Sem você olhar O que é que eu faço com os meus beijos Que só querem tua boca O que é que eu faço com esse amor inútil Sem você pra amar Olhando as coisas que eu ganhei Nem me dei conta o tanto que chorei Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço agora com os meus olhos Sem você pra amar O que é que eu faço com os meus beijos Que só querem tua boca O que é que eu faço com esse amor inútil Sem você pra amar E sem falar E sem falar nos nossos livros e seres As fotos das viagens que a gente fez Ainda sinto teu perfume Em cada roupa que eu usei E pra eu não acabar comigo Me diz o que é que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço agora com os meus olhos Sem você olhar O que é que eu faço com os meus beijos Que só querem tua boca O que é que eu faço com os meus beijos O que é que eu faço com esse amor inútil Sem você pra amar E se eu faço com os meus beijos E se eu faço com os meus beijos É tarde demais, pra me pedir pra ficar Acabou, eu já deixei de te amar Dentro de mim só ficou, lembranças da nossa paixão O meu corpo ainda está nessa casa, mas já foi embora o meu coração É tarde demais, pra me prender em você Acabou, pode tentar me esquecer Dizem que o sentimento, quando é de verdade, nem percebe a dor Então o que a gente sentia, apenas doía, não era amor É tarde pra trazer o sol e aquecer o frio nessas madrugadas A chuva inundou os rios e deixou molhadas todas as estradas Não temos mais pra onde ir É tarde pra você e eu É hora de dizer adeus, demorou demais o dia amanhecer É tarde pra trazer o sol e aquecer o frio nessas madrugadas A chuva inundou os rios e deixou molhadas todas as estradas Não temos mais pra onde ir É tarde pra trazer o sol e aquecer o frio nessas madrugadas É hora de dizer adeus, demorou demais o dia amanhecer É hora de dizer adeus, demorou demais o dia amanhecer o frio nessas madrugadas É tarde demais pra me prender em você Acabou, pode tentar me esquecer Dizem que o sentimento quando é de verdade nem percebe a dor Então o que a gente sentia apenas doía não era amor É tarde pra trazer o sol e aquecer o frio nessas madrugadas A chuva inundou os rios e deixou molhadas todas as estradas Não temos mais pra onde ir É tarde pra você e eu É hora de dizer adeus, demorou demais o dia amanhecer É tarde pra trazer o sol e aquecer o frio nessas madrugadas A chuva inundou os rios e deixou molhadas todas as estradas Não temos mais pra onde ir Não temos mais pra onde ir É tarde pra você e eu É hora de dizer adeus, demorou demais o dia amanhecer É tarde pra trazer o sol e aquecer o frio nessas madrugadas A chuva inundou os rios e deixou molhadas todas as estradas Não temos mais pra onde ir É tarde pra você e eu É hora de dizer adeus, demorou demais o dia amanhecer É tarde pra trazer o sol e aquecer o frio nessas madrugadas A chuva inundou os rios e deixou molhadas todas as estradas Não temos mais pra onde ir É tarde pra você e eu É hora de dizer adeus, demorou demais o dia amanhecer Madrugada fria Madrugada fria Cadê a muito tempo? E eu aqui na rua Afogando as mágoas Olha os rastros d'água De saudade sua Vou matando o tempo Ando de bodei de Paixão absurda Esse amor não muda, é pra vida inteira Já tentei ligar, pedir perdão, te procurar bater na porta Coração tá no sufoco e o meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo, sem teus beijos, teu calor Brigo com a solidão do mar de marchão duro na guerra Mas no fundo do meu peito a saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma e o remédio é o seu amor Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Lá vou eu chorar por ela Coração tá no sufoco e o meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo, sem teus beijos, teu calor Brigo com a solidão do mar de marchão duro na queda Mas no fundo do meu peito a saudade é uma pedra Que machuca, que machuca, dói na alma e o remédio é o seu amor Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Mas que paixão bandida, olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Lá vou eu chorar por ela Hoje vou sair de casa, vou bater as asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade, uma cara a metade pra me conquistar Quero uma paixão no peito, hoje eu dou do jeito que a moçada gosta Quero o beijo da mulata, da morena eu quero essa paixão que mata Mas se der eu fujo com a loira nas costas Hoje eu tô de rédeas soltas, pega fogo no salão Hoje o forró tá fervendo, o suor tá descendo, tá molhando o chão Hoje eu tô de rédeas soltas, brigo com qualquer paixão Hoje eu caio na folia e amanheço o dia desse forrózão Toca, sanfoneiro, toca, um arrasta-fé E hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Toca, sanfoneiro, toca, toca o chamamé E hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Hoje vou sair de casa, vou bater as asas Hoje eu vou voar Quero um amor de verdade, uma cara a metade pra me conquistar Quero uma paixão no peito, hoje eu tô do jeito que a moçada gosta Quero um beijo da mulata, na morena eu quero essa paixão que mata Mas se der eu fujo com a loira nas costas Hoje eu tô de rédeas soltas, pega fogo no salão Hoje o forró tá fervendo, o suor tá descendo, tá molhando o chão Hoje eu tô de rédeas soltas, brigo com qualquer paixão Hoje eu caio na folia e amanheço o dia nesse fobozão Toca, sanfoneiro, toca, um arrasta-pé E hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Toca, sanfoneiro, toca, toca o chamamé Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a morena gosta A noite passada você me ligou, a história era a mesma, não acreditei O amor criou asas, você já passou, agora nem sei porque foi que te amei A solidão outra vez te incomoda, você vem de volta buscando por mim Tem uma palavra na sua boca, de novo me faz te amar tanto assim Nada de antes comigo ficou, os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brigas, que bom acabou, não lembre de novo só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta, nem posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer, não me faz falta, apenas você tem saudade de nós Quem eu amei, também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas, nos seus olhos para mim Quem eu amei, meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa, você não é mais assim Nada de antes comigo ficou, os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brigas, que bom acabou, não lembre de novo só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta, nem posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer, não me faz falta, apenas você tem saudade de nós Quem eu amei, também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas, nos seus olhos para mim Quem eu amei Quem eu amei, meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa, você não é mais assim Quem eu amei, também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas, tinha sempre mil estrelas, nos seus olhos para mim Quem eu amei, sei que era outra pessoa, você não é mais assim A noite passada você me ligou, a história era a mesma Não acreditei Você não é mais assim Vou te confessar Está difícil desta vez acreditar Dá pra ver, pra perceber em seu olhar Outra vez promessas soltas pelo mar Eu estou aqui De peito aberto pra encarar qualquer loucura Mas já cansei de viajar das suas juras E agora eu quero terra firme pra pisar Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebrar a cabeça rebuscando na memória Um sonho antigo que ainda morre no meu olhar E assim que eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo De saudade de nós dois Vai ser assim Não vou ficar passando a página da história Quebrar a cabeça Quebrar a cabeça rebuscando na memória Um sonho antigo que ainda morre no meu olhar E assim que eu vou vivendo E assim que eu vou vivendo Sem saber o que fazer Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo De saudade De nós dois 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 Eu tento esconder no meu olhar Alguma coisa que me faz sonhar Deve ser você quem faz meu coração bater Descompassado assim, sem se conter Essa doce mágica me faz Desejar seu beijo, ó pra mim Olhar você me faz querer bem mais Viver essa emoção que não tem fim Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Amor por você Exploro dentro do meu peito e não se afaga Desejo ardente, fogo vivo no meu coração Eu sou a sede, o seu amor é um fogo d'água Não deixe que eu te amo Amor é de paixão Eu sou a sede, o seu amor é um fogo d'água Essa doce mágica me faz Desejar seu beijo, ó pra mim Olhar você me faz querer bem mais Viver essa emoção que não tem fim Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor Amor por você Exploro dentro do meu peito e não se afaga Desejo ardente, fogo vivo no meu coração Eu sou a sede, o seu amor é um fogo d'água Não deixe que eu te amo Amor é de paixão Exploro dentro do meu peito e não se afaga Desejo ardente, fogo vivo no meu coração Eu sou a sede, o seu amor é um fogo d'água Não deixe que eu te amo Amor é de paixão Deve ser amor Deve ser amor Deve ser amor 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 Por você Amor 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 Vou levar você Pra dançar forró comigo no Ceará Sarimbó gostoso lá em Belém do Pará O Brasil é lindo e a gente não vê, não vê, não vê, não vê Vou levar você Pra dançar um reggae comigo em São Luís Ver um boi bumbar na festa de parentes Nunca mais você vai me esquecer Carnaval e samba é no rio, alegria assim ninguém viu Em São Paulo a gente vai pro roteiro Arupundo, em Salvador, pra curtir você, meu amor Em Recife é o gasto, a sola no freio Você vai se apaixonar pelas coisas do Paraná O sul do Brasil é o meu destino Deixa o coração nos levar no balanço das ondas do mar Desse meu amor que sangue latina Vou levar você Eu vou levar você Pra dançar catira comigo em Minas Gerais Moda sertaneja chonada lá em Goiás Se der tempo a gente vê muito mais Se der tempo a gente vê muito mais Ai, 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 ai Se der tempo a gente vê muito mais Carnaval e samba é no rio, alegria assim ninguém viu Em São Paulo a gente vai pro roteiro Lá no fundo, em Salvador, pra curtir você, meu amor Em Recife é o gasto, a sola no freio Você vai se apaixonar pelas coisas do Paraná O sul do Brasil é o meu destino Deixa o coração nos levar no balanço das ondas do mar Desse meu amor que sangue latina Vou levar você Eu vou levar você Pra dançar catira comigo em Minas Gerais Moda sertaneja chonada lá em Goiás Se der tempo a gente vê muito mais Se der tempo a gente vê muito mais Ai, 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 ai Se der tempo a gente vê muito mais Se der tempo a gente vê muito mais Ai, 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 ai Se der tempo a gente vê muito mais Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado já apaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me beija Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado já apaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Fica comigo Quero viver com você O amor mais gostoso Quero trançar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me beija Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me beija Jogue esta mala no chão Tranque a porta e me beija Tranque a porta e me beija Não importa o seu passado Nem por quem você sofrer Eu te quero do meu lado Eu perdoo os seus pecados E você perdoa os meus Como é bom te despertar E beijar a sua boca Sentir seu corpo me queimar Os meus sonhos eu buscar Na sua paixão mais louca Eu te quero sempre assim Me ensinando a te querer Seu amor faz bem pra mim O resto eu quero esquecer O bicho vai pegar Nada mais é para a gente Seu amor é avalente É paixão de brilhagar O bicho vai pegar Feito lamparina e fogo O resultado desse jogo Escancarado no placar Eu te quero sempre assim Me ensinando a te querer Me ensinando a te querer Seu amor faz bem pra mim O resto eu quero esquecer O resto eu quero esquecer O bicho vai pegar Nada mais é para a gente Seu amor é avalente Seu amor é avalente É paixão de brilhagar O bicho vai pegar Feito lamparina e fogo O resultado desse jogo Escancarado no placar Escancarado no placar O bicho vai pegar O bicho vai pegar Nada mais é para a gente Seu amor é avalente Seu amor é avalente É paixão de brilhagar O bicho vai pegar Feito lamparina e fogo O resultado desse jogo Escancarado no placar Escancarado no placar Escancarado no placar Escancarado no placar Se quiser falar comigo Estou aqui Ainda sou o mesmo De antigamente O mesmo cara Que falava de amor Que morria por você Que te amava loucamente Passou o tempo E as coisas não mudaram E os vestígios que ficaram Querem só me machucar Ainda corte no preso Ainda corte no preso Das lembranças E uma chuva de esperança Ainda molha o meu olhar Ainda sou o mesmo homem Ainda sou o mesmo homem Aquele que te faz feliz O meu amor é convincente Feito rio de água corrente Planta que criou rio de água corrente Ainda sou o mesmo homem Ainda sou o mesmo homem Apaixonado por você O mesmo filme A mesma história Eu só sei que até agora Não consegui te esquecer Se quiser falar comigo Estou aqui Ainda sou o mesmo homem 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 O mesmo cara Que falava de amor E morria por você Que te amava loucamente Passou o tempo E as coisas não mudaram E os vestígios que ficaram Querem só me machucar Ainda contigo preso nas lembranças E uma chuva de esperança Ainda molho meu olhar Ainda sou o mesmo homem Aquele que te faz feliz O meu amor é como enchente Deito rio de água corrente Planta que criou raiz Ainda sou o mesmo homem Apaixonado por você O mesmo filme, a mesma história Eu só sei que até agora Não consegui te esquecer Ainda sou o mesmo homem Apaixonado por você Ainda sou o mesmo homem Ainda sou o mesmo homem